Agora eu estou no bairro Parque Cidade Jardim 1, próximo ao Cristo Rei, mas para dizer mais especificamente, bem pertinho do buraco da Curitiba. Como vocês viram aqui, a rua 743 está intransitável. Os moradores estão tendo que fazer uma trilha bem ali no meio do mato para dar conta de passar com os carros. Os moradores estavam falando que diversos carros já foram atolados aqui na rua 743, mas a bronca não termina por aí não. A rua Jandar está em uma situação muito pior, isso porque tem várias crateras, vários buracos que é onde estão sendo feitas as drenagens. O problema é que enquanto as drenagens estão sendo feitas, as ruas estão sendo esquecidas, é isso mesmo. Os moradores não conseguem passar, principalmente no período da chuva e não tem previsão para quando isso vai terminar não. Mas eu vou deixar os moradores darem a bronca por eles mesmos. Já tem uns três finais de semana, a gente não sai por causa que não dá para sair de tanta lama. Eu sei que eles estão querendo melhorar, mas a gente também precisa de sair. Há quanto tempo já não passa o maquinário aqui na rua de vocês? Já tem uns 15 dias. A senhora já viu muito carro atolar aqui já? Moto sim, carro não vem não, mas moto... Os carros estão até evitando passar por aqui. Não passa não, nessa rua mesmo não passa mais não. E vocês são praticamente ilhados aqui? Não, estamos sim. Não estamos saindo de carro não, só de bicicleta de a pé. E quando sai tem que passar pelos cantinhos ainda? É, eu saio aqui pelo canto assim, pronto e saio só. Mas carro mesmo não tem como sair não. E o que eles falam para vocês? Para mim mesmo não falaram nada. Nada, nada, nada. Só simplesmente vieram aí, fizeram, o que eles tinham de fazer, foram embora e pronto. Não falaram mais nada. Agora eu estou aqui no Parque Cidade Jardim 1, mais especificamente na rua Jandaia. E para falar um pouquinho mais sobre essa rua aqui, como vocês podem ver a situação, agora, de acordo com os moradores, passou aqui um maquinário, mas só passou devido a reclamação, é um vídeo que eles postaram. E esse vídeo, quem postou, foi a dona Aparecida que fez as filmagens. Dona Aparecida, me conta um pouquinho a situação que se encontra aqui, a rua Jandaia. Aqui é a rua Jandaia, na hora que chove, né, dá muita chuva, aí os carros vêm e não conseguem passar. É a bicicleta atola, não anda nem bicicleta, a gente tem que andar até descalço, porque o chinelo gruda e fica no pé. Aí veio o rapaz que traz leite, atolou aqui e teve que juntar gente para poder empurrar. Aí, a gente faz alguma coisa, a gente tira a foto, reclama, aí vem a máquina e passa arrapando a terra para poder melhorar um pouquinho. Isso quer dizer que o maquinário só funciona e só vem aqui quando há uma reclamação dos moradores? Nós reclamamos, sim, a gente reclamou e aí vieram, arrumaram, dando uma arrumadinha, mas se tiver o sol, tá bom. Se tiver chuva, aí fica difícil de passar, de andar. Então vocês ficam ilhados aqui no período da chuva? Ficamos bem presas aqui. Há quanto tempo já que estão esses buracos aqui abertos? Olha, já está, acho que viram uns dois meses. Se não tiver uns dois meses, já está chegando uns dois meses já. E o que as autoridades falam para vocês? O segundo pessoal que está trabalhando, que às vezes fala, que a obra vai ficar meio assim porque não tem o dinheiro. Diz que não tem dinheiro. Falaram que disse que vão parar, porque está sem dinheiro. E aí vocês vão ficar nessa situação aqui? Provavelmente, segundo eles, sim. Vão ficar aqui e passar para o ano que vem ainda. Ana Aparecida, a senhora que é feirante, depende totalmente aqui da rua, a senhora que inclusive faz doces de leite aqui, e depende da rua para poder ir até a feira. Como é que fica nesses períodos chuvosos? Dá trabalho para sair. Aí tem que sair empurrando a bicicleta e dá trabalho. Dá um pouquinho de trabalho para poder sair de casa e chegar. Para vocês entenderem um pouquinho aqui da situação da rua Jandaia, tem vários buracos como esses aqui, que é para fazer o bueiro. Outra moradora que também reclama da situação, principalmente quando chega o período de chuva, é a dona Creuza. A dona Creuza mora há três anos aqui e nunca viu a rua Jandaia nessa situação aqui. Dona Creuza, coloca a boca no trombone e fala. Como é que está a rua aqui de vocês? Ô minha querida, aqui é igual você está vendo aqui, pode filmar o buraco, pode olhar. Aqui ela é toda assim, que eles botaram uma anilha, mas fizeram os buracos, mas só que esqueceram de nós aqui. E nós estamos precisando da nossa rua aqui, só você vê carro atalado aqui próximo aqui, no tempo da chuva. No dia da chuva vocês vêm olhar para vocês verem. Quando está nesse período da chuva, para quem anda a pé, para quem depende de carro, para quem depende de moto, nem sai de casa. Minha filha, aqui nós nem na igreja nós não vamos, porque o carro não entra para pegar nós. Porque vem um rapaz pegar nós, para nós ir para a igreja, nem para a igreja nós não vamos, porque o carro não entra aqui. Há quanto tempo já que vocês estão nessa situação já, dona Creuza? Ô filha, já tem uns dois meses, né filha? Já tem uns dois meses isso aí. E o que eles falam para vocês? A gente, eles falam que vão mexer, vão mexer, mas estão igual caranguejo. Não mexe nada? Não mexe nada, filha. Só está indo para trás? Só, só igual caranguejo. Eles só vieram aqui, fizeram isso aqui, porque o pessoal meteram a boca para poder mandar um vídeo para a prefeita. A prefeita falou que isso aqui estava resolvido, estava resolvido desse jeito. Aí que eles vieram aqui, fizeram, raparam mais um pouquinho aqui, mas dá para vocês verem aqui. Está seco, mas chove para vocês verem se vocês passam aqui. Bom, dona Creuza, me conta um pouquinho da situação. A senhora já é aposentada e está tendo que empurrar carro. Conta um pouquinho dessa história. Não, a gente é aposentado, nós não, quando vem carro para poder pegar nós para ir para a igreja, nós nem vamos, porque não entra carro aqui. Já desatolou muito carro aqui, então? Os vizinhos aqui, vem trazer leite aqui para o vizinho, vizinho faz doce aqui, empurrar os carros. Conversando com alguns funcionários aqui da obra, eles disseram que a parte da drenagem já está concluída, que agora está sendo feita então a parte onde eles colocam a caixa. Depois de ser feita essa caixa, ela é concretada e aí sim o buraco poderá ser fechado. É claro que isso demorará em volta de 15 dias, mas levando em consideração também o período de chuva. De acordo com eles, eles esperam que até dezembro, mas é claro que isso determinará em relação a outras condições, como eu mesmo falei, em relação à chuva. Então eu sou Mara Carvalho, falando aqui dos buracos que está localizado aqui no Parque Cidade Jardim 1 para o Bronca Livre. Música